A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Ganhe dinheiro assistindo ou produzindo vídeos com a LIBRY TV. A LIBRY TV é um dos melhores eventos que eu tenho aqui no meu site. Você pode vir aqui na aba Home e você vai encontrar ela fixada aqui na segunda posição. Só perde para a Brave Browser. Porém, a LIBRY está me dando mais dinheiro do que a Brave Browser. Então, vamos ficar atentos com essa plataforma que a gente pode ganhar uma boa grana aqui. Se você nunca ouviu falar da LIBRY ou se você quer participar, venha até aqui no botão Join the AirDrop. Faça o seu registro aqui para você poder estar usando essa plataforma. Basicamente, essa plataforma aqui, você vai produzir conteúdo ou você tem que ter um canal no YouTube para poder copiar os seus vídeos do YouTube para cá ou você vai ser um usuário comum. Todos esses setores vão ganhar moedas. Você produzindo ou você não produzindo. Obviamente, vocês sabem que é o capitalismo. Quem produz mais vai ganhar mais. Não adianta você querer ganhar a mesma quantidade de moedas de um produtor de conteúdo. Você vai ganhar menos. Então, recomendo que todos repensem em fazer um canal na LIBRY. Pegue um conteúdo que você domina. Não precisa ser vídeo de criptomoedas. Pode ser vídeo de qualquer assunto. De piada, de pegadinha. De qualquer coisa. De música. Tem pessoas fazendo um canal de música aqui na LIBRY. Ganhando muito dinheiro. Então, vocês vão ver o que vocês querem fazer. Beleza? Só para introduzir aqui para vocês. A LIBRY... Deixa eu até atualizar aqui. Forte alta hoje. 15%. A moeda dele chegou a 5 centavos de dólar. Beleza? Essa moeda aqui valia 1 centavo de dólar há poucos dias atrás. A gente pode ver aqui no gráfico dela. Vou colocar de 1 mês. Olha o gráfico dessa moeda. 1 centavo de dólar para 5 centavos de dólar. E olha que ela chegou a 5.3 alguns dias atrás. Teve uma quedinha agora. 5 centavos de dólar. Essa moeda tem um supply bem interessante. De 668 milhões. Fazendo com que o preço dela tende a subir. Essa moeda está barata. Ela vai crescer mais. Eu estou avisando para vocês. Não que é certeza. Mas a expectativa é muito boa. Por causa do supply. O supply dela é baixo. Essa moeda vai valer aqui 10 centavos de dólar. 20, 30 facilmente. Pelo supply dela. Beleza? 18 milhões de market cap. 1 milhão e meio de volume diário. Essa moeda está muito badalada. Preste atenção nela. Para que as pessoas usam essa moeda? Para poder aumentar o canal deles na Library TV. Quem é produtor de conteúdo compra as moedas para poder expandir o canal. A Library ajuda eles e eles ajudam a Library. Então basicamente é essa troca aí. Por isso que você está vendo essa grande alta aí. E eu vou mostrar para vocês isso como é que funciona. Então aqui você tem duas opções. Baixar a carteira deles. Que é também a plataforma. Ou você usa aqui no navegador mesmo. Na Library TV. Live.tv E aí pessoal. Por exemplo. Eu já estou aqui na minha conta. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a minha carteira. Eu tenho o saldo disponível. Duas moedas apenas. Porque eu estou utilizando as minhas moedas. Então vejam aqui. Eu tenho 5.100 moedas em publicações. E também tenho 3.926 moedas em suporte. Essas moedas aqui estão sendo apostadas. Essas aqui de 3.920. E essas aqui são que eu ganhei. Que eu não tive paciência ainda para vir aqui tirar. Você vem nos cadeadinhos e vai pegando as gorjetas aqui. Então daqui a pouco eu vou tirar essas moedas. De 5.000 moedas. E vou colocar tudo em suporte. Então já tenho 4.000 moedas em suporte. E eu vou mostrar para vocês para que serve isso. Para você habilitar a aba suporte. No seu canal. Você vem em configurações. Definições. E aqui embaixo. Configurações experimentais. E você ativa esse botão aqui. E aí vai aparecer aqui. Deixa eu só localizar o meu canal. Vai aparecer aqui uma aba nova. Apoio. Suporte. Apoie este criador. Então essa aba serve para o público. E para o criador. Por exemplo. Meu canal é o São Bitcoin. 340 inscritos. Beleza? Até deixo aqui na... Deixo uma... Peço um favor para vocês. Para se inscreverem no meu canal na Live TV. Que eu quero aumentar os seguidores. Para ver se eu vou ganhar mais. Para fazer até o teste aí. Então venha. Passe aqui. Siga o canal. Curta um vídeo ou outro. Me ajude por favor. Que eu quero crescer nessa plataforma aqui. Peço a ajuda de vocês. Voltando aqui para a aba. Apoio e suporte. Essa aba aqui. Vai fazer com que o seu canal cresça. Então você pode fazer isso aqui sozinho. Você pega as suas moedas. E coloca aqui em suporte. Por exemplo. Eu quero colocar aqui. Mil moedas para crescer o meu canal. Opa. Apertei o botão errado. Deixa eu voltar aqui. Retornar aqui com vocês. Apertei o botão errado. Só no Bitcoin. Então aqui. Vamos supor que eu quero colocar mil moedas aqui. Essas moedas vão servir para a library impulsionar o meu canal. Então a library vai enviar o meu canal para muita gente. Para as pessoas se inscreverem. Então ela vai estar me ajudando aí em troca de eu holdar essas moedas. E aí meu canal possivelmente vai estar crescendo em seguidores. Então essa aba aqui serve para isso. Você pode se auto ajudar. Ou algum inscrito seu pode. Por exemplo. Um inscrito seu tem 100 moedas. Só que ele não quer vender a moeda. Ele quer deixar parado por enquanto. Ele acha que a moeda vai crescer. Ele pode vir aqui no seu canal. E te dar mil moedas. 100 moedas por exemplo. Só que essas moedas. Ele não vai vir para mim. O usuário não vai perder as moedas. Elas vão ficar bloqueadas. E essas moedas vão estar ajudando o meu canal. Só que essas moedas vão ser da pessoa. A hora que ela quiser ela pode tirar essa ajuda. Então elas vão ficar exatamente aqui. Elas vão ficar aqui. Suporte. Então vamos supor que você me deu lá 100 moedas para suporte. Essas moedas vão ficar na sua carteira bloqueadas. Vão estar me ajudando. Só que elas são suas. De repente você não quer mais ajudar o canal. Você vem aqui e tira essas moedas. Você vem e tira. E elas voltam aqui para o seu saldo. Você nunca perde suas moedas. Então por exemplo. Alguém quer ajudar o canal o seu bitcoin. Ele vem aqui. Ele tem 100 moedas. Deixa eu vir aqui no meu canal de novo. Veja que o meu canal está sempre aqui em alto. Deixa eu procurar ele aqui. São o bitcoin. São o bitcoin. Aqui ó. A pessoa vem e coloca 100 moedas no meu canal. Ela vai estar me ajudando. Só que ela não vai perder as moedas. As moedas ainda são delas. Então isso é bem interessante. Então eu posso vir aqui e colocar para o meu canal. Ou alguém pode vir e me ajudar no meu canal também. Beleza? E também tem o suporte para vídeo. Por exemplo aqui ó. Esse vídeo aqui que eu postei ontem. Esse vídeo. Eu ganhei 17 moedas pelo post. 14 views, 17 moedas. Eu posso também impulsionar esse vídeo aqui se eu quiser. Aqui tem a aba suporte. O que acontece? A Live TV vai enviar esse vídeo para mais pessoas. Então você pode vir e ajudar. Me ajudar aqui no canal. Colocando 100 para mim. Ou você pode colocar no seu próprio canal. Pega um vídeo lá que você gosta. Coloca lá 100 moedas para impulsionar o vídeo. A Live vai pegar o vídeo e vai enviar para mais pessoas. Provavelmente vai ter mais visualizações. Vai ter mais inscritos e tudo. Então a aba suporte é para ajudar o criador de conteúdo a subir o canal. Não ganhamos nada além disso para estacar as moedas. O stake daqui não tem recompensa. Então você vai estacar as moedas. Vai ficar a mesma quantidade. Não vai ganhar nada. Só vai subir o canal de quem você quer. Ou o seu próprio canal. Então basicamente a aba suporte serve para isso. Aqui pessoal, por exemplo, ganhei tip. O que é tip? É doação. Então pessoas estão doando para mim. Ou eu ainda não consegui perceber. Se é a Live que faz essa doação pequenininha. Ou se é alguém que está doando uma moeda, duas moedas para mim. Não tem como saber. Eu posso vir e clicar no cadeado e confirmar aqui. Essa moeda vai sair daqui e vai lá para o meu saldo. Todos esses cadeados eu posso vir e estar clicando para poder tirar as moedas daqui para ir lá para o meu saldo. Veja que está aumentando. 5 moedas. Vou tirar mais uma aqui. Tirar mais 2. 9 moedas. Está vendo que está aumentando aqui? Vou tirar mais um. 11 moedas. Então ele vai aumentando ali. Isso aqui eu sempre vou... São doações. Aqui eu vou clicando e vou tirando. Então por exemplo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não vai aparecer aqui porque está lá embaixo. Como são muitas transações. Então é difícil você ver o que você ganhou no mês passado. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Por exemplo. Esse mês eu acho que ganhei umas 800 moedas aqui no canal. Somente com os vídeos. Sem referência. Sem nada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou conseguir achar porque é muita coisa. Então por exemplo. Você vai postando vídeos e você vai ganhando moedas. Se você tem um canal no YouTube. Vai no site da Library. Você vai conectar os dois. Você vai estar. Você posta lá no YouTube. E a Library copia esse vídeo e joga para aqui para dentro. Da plataforma deles. Você não precisa fazer nada. Então o que eu faço? Posto o vídeo no YouTube. A Library copia o vídeo e coloca aqui para mim no meu canal. É bem legal essa ideia que eles tiveram. E vai poupar tempo de todo mundo aí. Beleza? Então. Você é. Criando conteúdo aqui. Você vai ganhar muita grana. Tá? Você vai tirar 100 reais. 50 reais por mês. 200 reais. Se o seu canal crescer. Você tira 500. É um bom valor. Tá? Eu vou até fazer as contas para vocês aqui. O tanto que eu tenho. Por exemplo aqui. Eu vou somar. Deixa eu. Voltar aqui com vocês. Eu vou somar aqui. Na calculadora. O meu saldo. Tá? Então aqui. Por exemplo. Eu tenho aqui. 5.100 moedas. Que é esse saldo aqui. Que está em publicações. Que eu posso retirar. Mais. 3.920 moedas. Tá? Então. É igual a 9.000 moedas. Vamos ver o valor da moeda agora. Vamos atualizar de novo. 18%. Estava 15%. Está subindo demais. Está um foguetinho. 9.200 vezes 0,051. Então. 460 dólares. Vamos ver a cotação do dólar hoje. Dólar. Dólar hoje. 460. 460 dólares. 2.725 reais. Então. Esse é o valor que eu tenho em moedas library. Dentro lá da plataforma. Que eu posso retirar a qualquer momento. Mas por que eu não retiro? Porque 2.000 reais. Não vai mudar a minha vida. Não vai me fazer ficar rico. Agora. Essas 2.000. Esses 2.000 reais. Que eu tenho aqui. Eu posso investir no meu próprio canal. E ganhar 3 vezes. 10 vezes mais no futuro. Tá? Então. Vocês tem que pensar. Na plantação. Plantem hoje. Para colher amanhã. Tá? Não adianta você sair. Sacando dinheiro. Não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida. É você investir. O seu dinheiro no lugar certo. Tá? Para você poder produzir mais no futuro. Então. Isso é o que eu faço. Tá pessoal? Você pode fazer o que você quiser. Isso aí é apenas o que eu faço. Se você não é produtor de conteúdo. E não tem interesse em ser produtor. Tá? Eu recomendo que seja. Porque é uma grande oportunidade. Que a Libra está te dando. Já pensou você ser o maior canal do Brasil na Libra? É muito interessante. Agora. Se você não tem interesse em ser produtor. Você pode ser um usuário comum. Tá? Então. Usuários também. Aqui tem a aba Rewards. Essa aba Rewards. Você vai ganhar fazendo tarefas. Assistindo vídeos. Fazendo isso. Fazendo aquilo. Vai ter muitas tarefas aqui. Para você estar fazendo. Tá? No meu caso. Eu tenho poucas. Porque eu já fiz quase todas. Mas. Se você é novo. Vai ter muitas tarefas aqui. Beleza? Então. Você vai fazendo. Vai ganhando aqui. 12, 90, 200, 100, 1000, mais 100. E você vai ganhando todos os dias. Tá? E também você pode vir aqui na aba Invites. Que é convidar amigos. Cada amigo que você convida. Você vai ganhar aí moedas. Tá? Deixa eu ver o tanto que é aqui. Eu acho que é 20 moedas. Se eu não me engano. Então você vai convidando. E vai ganhando. Vai ganhando cada vez mais. Tá? E uma coisa. Tem um máximo que você pode ganhar aqui. Tá? Então por exemplo. Se você tem um canal com 0 pessoas. Você pode convidar acho que 10 pessoas. Se o seu canal tem 50 pessoas. Você pode convidar 50 pessoas. Eu estou inventando isso. Tá? Mas é mais ou menos isso. Então você tem que aumentar o seu canal. Para você poder convidar mais gente. Tá? Porque aí você ganha as recompensas. Vejam aqui. Algumas pessoas que eu convidei. Eu não clamei a recompensa. Porque eu não posso clamar. Tá? Meu canal ainda tem 300 pessoas. Daqui a pouco meu canal tem mil pessoas. Aí eu posso vir aqui ó. E clamar essas pessoas aqui. Que não foram clamadas ó. E eu vou estar ganhando moedas por cada pessoa dessa aqui ó. Então você tem que investir no seu canal. Para você poder convidar mais pessoas. Tá? Senão você vai ter um número limitado. Beleza? Como vocês podem ver. Meu canal está sempre aqui do lado ó. Deixa eu ver aqui ó. Sonho Bitcoin e tal. Esse aqui do nosso grupo também. O Nuno Montalvão. Esse cara aqui também do nosso grupo. O Alan. Alan Trader também. Então tem bastante brasileiro aqui. Que está crescendo aqui na live. Tá? E você está ficando para trás. Então eu recomendo que você pense aí. E participe rapidamente da live. Antes de que a plataforma seja popular. E seja muito mais difícil você crescer. É sempre mais fácil no começo. Pense nisso. E preste atenção. Beleza? Então é isso pessoal. Se você quer participar. Vem aqui até o link. Na descrição do vídeo. Clique em Join the AirDrop. E cadastre-se na live. De forma gratuita. E ganhe moedas para isso. Tá? Não se esqueçam de vir até o nosso website. Temos aqui a aba Home. Você vai encontrar muitos eventos para você participar. Vai encontrar nosso grupo Telegram, WhatsApp e canal da Coz TV. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.